Vou voltar à história de um índio, cara mais bonita do mundo Corpo de um deus da floresta, filho de uma índia raizeira Chefe de uma tribo guerreira, irmão natural de uma luz da manhã Eu vi quando o homem chegou por ali, inventando o que ia trabalhar Prometendo nunca trabalhar, o mais belo mar e o pomar Era o campo de se produzir, a formilha, a caça e o lar Mas o homem só quer conduzir, todo índio pra se destruir Eu lamento por isso o homem é, descendente e soré natural Essa tribo de um homem só, que é o povo que já foi Brasil Vão pregar uma peça no índio, levá-lo ao poço mais fundo Tiro a estupidez e a ganância, pra jogar bem longe do mundo Essa apiração de cabeça, nada tem a ver com o amor e o amanhã Eu sei que o povo não quer aprender Que o índio é pra anunciar O segredo que deve existir Essa mata que sabe falar Das doenças que estão por vir E só o índio vai saber curar E assim, nessa hora deve aparecer Outro homem que quer se salvar O remédio vai passar a ser A pureza pra se acalmar E a alegria vai prevalecer Para a tribo que souber amar O remédio vai passar a ser Vão pregar uma peça no índio, levá-lo ao poço mais fundo Tiro a estupidez e a ganância, pra jogar bem longe do mundo Essa apiração de cabeça, nada tem a ver com o amor e o amanhã Eu sei que o povo não quer aprender Que o índio é pra anunciar O segredo que deve existir Essa mata que sabe falar Das doenças que estão por vir E só o índio vai saber curar E assim, nessa hora deve aparecer Outro homem que quer se salvar O remédio vai passar a ser A pureza pra se acalmar E a alegria vai prevalecer Para a tribo que souber amar E assim, nessa hora deve aparecer 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 E assim, nessa hora deve aparecer